Minha Talibã Fala meus queridos, outro vídeo aqui, pô Tem que aproveitar, gravar dois vídeos quando eu vier aqui Porque tá difícil vir aqui Eu vou te falar que a gente vai gravar três, porque tem muito mais Tem muito, vamos ver, vamos ver Porque tem bastante coisa que a gente vai mostrar aqui agora Eu gravei um vídeo que saiu semana passada, semana retrasada Não sei, eu vou ver o cronograma direitinho Que é do monitor ROG, cadê? Monitor portátil ROG, mano A gente vai mostrar várias paradas nesse vídeo aqui hoje Se você não viu, eu fiz uma análise completa desse cara aqui Isso daqui é um som de consumo meu, muito irado Vem com uma bagzinha, mano Gente, é um absurdo É um monitor portátil de 17 polegadas E deixa eu ver se eu lembro da especificação 240 Hz Com bateria Ele tem 3 milissegundos Mano, absurdo Isso é uma coisa interessante da gente falar Você vai falar assim, ah, mas um monitor caro pra caramba desse com 3 milissegundos e 17 polegadas Eu vou comprar, com um preço desse, eu vou comprar um monitor de 50 Você pode 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 Mas o que você vai perder de fundamental desse monitor? Portabilidade Ó Portabilidade Você pode pegar aí seu Xbox, levar junto com ele e é isso aí E qual a resolução dele? Cara, eu acho que não sei Ele é Full HD, será? Acho que ele é Full HD Não tenho certeza É, não tem por que ser 4K desse tamanho Nossa Olha logo, pô Caraca, a caixa sobe, véi A caixa sobe, véi Aí enjoado Aí enjoado Aí nem a Apple faz caixas assim Caramba Nem a Apple faz caixas assim, foi mal Tem uma engenharia, né? Tem Ó, aqui tem o Smart Cover Sabe aquela capinha que você... Mas isso aqui eu vou abrir em casa Não tem problema Deixa eu abrir em casa Mas olha só, se você não viu o vídeo, já tá lá Vou abrir tudo Tem a bagzinha bonitinha A bagzinha é grande, hein? Bota aí E pode botar várias outras paradas É, ele cabe certinho Maneiraço E eu acho que ele é touch também Eu não lembro, mano Porque tem uma versão desse monitor que é touch Mas vamos lá Eu comecei esse vídeo meio bagunçado É o seguinte Esse vídeo aqui é pra mostrar algumas coisas novas Que tão chegando aqui no Brasil Porque o ano passado foi um ano complicado, né? A gente não conseguiu trazer boa parte dessas coisas Por exemplo, esse monitor com certeza era pra ter chegado ano passado aqui Esse gabinete aqui Tu consegue puxar esse gabinete, mano? Vamos tentar, mano Esse gabinete é uma coisa que era pra ter chegado aqui ano passado E não chegou Ih, a gente tá pilhando muito Cara, ele vem com a alça, velho Bota aqui, bota aqui, bota aqui, pô Bota aqui, ó E a gente tá querendo muito fazer um sorteio ROG Montando nesse gabinete, chat Ah, tá certo Tá certo? É assim É assim mesmo Olha que gabinete da hora, velho É... Nossa, mano É bonito o espaço, né? É muito bonito E ele é toda hora assim Imagina Já vem com todos os culhas pra tudo Ele tem... Ele tem três aqui na frente E galera, o que que acontece? Claro, esse vídeo é pra mostrar os produtos e tal Como vocês sabem A ASUS Brasil ROG é patrocinadora do nosso canal aqui Mas eu quero fazer muito sorteio pra vocês Isso daí Mas eu preciso da ajuda de vocês Nas redes lá Só seguindo Não precisa comentar nem nada disso Só seguindo, né? Já ajuda pra caramba Já ajuda Porque a gente tem que mostrar que vale a pena fazer o sorteio É, e assim Dessa vez a gente vai fazer diferente E não era nem pra gente estar fazendo isso Porque o engajamento tem que ser orgânico Mas eu sei que vocês vão chegar junto lá E é o seguinte É uma das regras, com certeza Já tá inscrito E seguir Do sorteio Então você já vai tá... Já tá seguro, né? Já tá seguro E olha uma coisa que eu reparei Como que você abre esse vidro aqui? Ah, deve ter um botão, alguma coisa, não? Olha aí Tomei um susto, mano Tá, e ele... Ah, tá Beleza Mas um botãozinho, brother Um botãozinho Nossa Olha só Rogzinho Bonitinho Mais um fã aqui Acho que deve caber mais um 360 aqui em cima Aí a fontezinha fica... Pra botar aqui um... É Um watercooler Watercooler Aí aqui fica aparecendo a fonte, ó Uhum Olha aqui, ó Se liga, isso aqui Pra que serve isso aqui? Isso daí É pra segurar a placa de vídeo Pra apoiar a placa de vídeo Pra apoiar a placa de vídeo Da hora Ali, chat Deixa eu mostrar Vou dar um zoom aqui Vai, mostra aí Porque realmente a gravidade é desgraçada E sim Essas placas de vídeo grandes É trambolhuda, né? É trambolhuda E tomba Pô, que bonito, né? Inclusive tem uma placa de vídeo nova Pra gente mostrar aí Não tem? Tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem Mas vocês já podem ver A gente tem acesso Mas tem um NDA Mas esse vídeo aqui já saiu E já... Já coisou em barco já É Vamos lá O que que tem mais aí, mano? Tem esse gabinete aqui Gabinetão Gabinetão E se a gente fosse... E se a gente fosse... Vamos tentar montar um spoiler Não sei se vai ser Do que seria o computador? Vamos tentar montar um spoiler Tá, beleza Então seria aquele ali Essa fonte Essa bichona Da hora 750 Não tem uma aí não, mano? Pra eu levar? Tem essa aqui, né? Ah, mas aí eu queria botar no meu computador É, tem essa aqui Só que esse computador aí, porra Isso é melhor que o meu lá, mano? É, qual que o mesmo? Não tem problema, não? Não, acho que os seus inscritos merecem Numa vez Merece, merece, merece Você tem razão Vem uma cacetada de adesivinho E paradinho aqui Porque essa fonte você pode customizar Então você pega um adesivinho Que vem nela E você gruda tipo magnético E fica aparecendo ali, ó É, gruda magnético nela Ah, é! São os stickers! E detalhe Essa fonte Ela é feita com componentes de placa-mãe Então imagina o seguinte, ó Esse fã que tem aqui Ele é um fã Wing Blade Com a mesma tecnologia da placa de vídeo Sim, da placa de vídeo Que é igualzinho E dentro Os capacitores e o caramba todo É igualzinho de placa-mãe Então você imagina A ASUS tem décadas e décadas De conhecimento, tecnologia Pra desenvolver placa-mãe E placa-mãe Aí você pega tudo isso E joga dentro de uma fonte Vai ser difícil Fudar problema, né? E garantia desse cara aqui Tá vendendo já no Brasil? Tá, tá vendendo Se eu não estou errado Essa daqui é 10 anos Quê? Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza, galera Não, mas a gente vai botar aí Direitinho qual é a garantia Mas eu tenho quase certeza Acho que é 10 anos Ah, aqui, ó 10 anos mesmo, ó 10 anos, mano 10 anos de garantia Entendeu? Então... Ops! Mais o quê? Vamos, quer aproveitar E mostrar outra fonte? Só pra mostrar? Só pra mostrar a TUF Tem uma versãozinha TUF Que essa daqui é de 6 anos de garantia Essa de 6 anos 80 bronze E essa aqui é semi-modular, né? Uhum Então você tem os cabinhos lá E alguns que você encaixa Aquela outra lá Ela já é totalmente modular E aí Eu tava pensando no seguinte O que você acha Se a gente usar A gente vai mostrar Esses gabinetes TUF também Pra galera O que? Mostrou? Agora? Vou mostrar agora? Vai, tira aí Aproveita, aproveita, aproveita Depois a gente volta Saldão, saldão Nossa, esse gabinete pequenininho Bonitinho Taufizinho pequenininho Nossa, mano Que bonito, véi Não, tô ligado Mas é bonitinho Esse é o filhinho Esse é o filhinho E tem o mãe Tem o papaizão aqui Tem igualzinho Só que é giant Não, papaizão É Seu pai tá um, né? Acho que minha máscara Tá toda torta Eu não sei porquê Tá uma merda Esse negócio de máscara Calma aí Eu não tô mais acostumado Eu não tô mais acostumado Tá desgraça Pô Aí Faz parte Só consigo fazer o raporra chupa Com essa máscara Vai Cadê o? Vai tá um? Mano, eu adorei essa alça, véi É muito louco, né? Pra você transportar Sim, pra transportar Ah, mas eu vou querer transportar pra quê, meu irmão? Quando você precisar transportar Você vai saber É Mas às vezes não dá de lugar pra limpar É Só pegar pra limpar Ia dar uma, né? O negócio que você tira É E bota Ou se quiser já deixar aí Pode deixar também É bonitão, né? A estética maneira Aqui é a mesma coisa, ó Bota aí os filtrinhos Um trançado Os filtrinhos com tudo com estilo, ó Sim Caraca, é mesmo? Deixa eu ver Olha que da hora, mano Tudo com filtrinho, então Cara, são produtos bem legais Bem legais mesmo E eu fiquei bem feliz na verdade E tá vendendo também já? Já, né? Esses dois tão vendendo Os três, na verdade Cara, eu fico muito feliz De ver gabinete Asus vendendo E esse aqui tem branco Nossa Tem a versão branca Eu gostei mesmo da preta Mas é gosto, pessoal Mas tem a versão branca Então assim, tem muita coisa Tá na hora de trocar os gabinetes Tem muita coisa legal ver E Eu acho Não, mas você vai botar onde? O seu gabinete fica na parada Meu querido, eu tô com vários empreendimentos aí O grupo escorrela tá um absurdo Né não, chato? Eu vou precisar de máquinas Eu acho que a gente tem que montar Um gabinetinho Pequenininho Mini Mini De repente naquele Lembra aquele Inwin branquinho que eu tenho ali? Sim Montar nele um pequenininho Vai botar na Kombi Pô, bicho Eu vou precisar, mano Vou botar na Kombi Eu tava querendo comprar sabe o quê? Pô, ia gastar uma grana violenta Eu tava querendo comprar um novo da Asus O Zephyrus Duo Aquele brabo Aí é outra história, né? Caraca, mano Mas eu vou te falar Bota o preço dele, editor Tá 44 mil reais, mano É outra história, né? Pô, mas eu vou precisar de um computador pra fazer a stream, brother O pequenininho, né, velho? O pequenininho eu acho que é um Cara, ia ajudar muito Olha, chat, olha, chat Hoje a gente vai mostrar pra vocês O setup da Kombi Mas vamos lá, mano Monitor Esse daqui é igual ao meu Só que é lançamento Não, esse não é igual ao seu Ah, não? Esse é mais novo, digamos assim, que o seu Mais recente Olha, eu acho que eles fizeram uma coisa Meu não, né? Porque ele fala É meu, é meu Finalmente Alguém fez uma coisa inteligente pra tirar essas coisas de dentro da caixa Cadê? Ah, botou na alça Olha, Luizão Espero que não caia, né? Putz Será que foi isso? Deixa a merda, vai É, é, mano É inteligente, é inteligente Pelo menos tá a primeira vez, né? Então, assim Deixa eu tirar ele daqui Uma vez só já era Agora vai ter que passar a faca, né? É, só pra tirar, né? Deixa eu ver o que eu botei Esse aqui tem umas coisas que é legal a gente falar Primeiro eu vou abrir ele pra gente poder Mostrar ele bonitamente Cara, a gente tá praticamente ele par... Eita! Vamos rir Coletou aqui o celular Não, ele é um pouquinho diferente do seu Principalmente os pés e tal É, o pé parece ser diferente mesmo Eu só sei que esse aí tem diferente Que o meu é 144 E esse aí é 100 e... 165 165 Mas... Ah, mas tem de 240 é melhor Cara, esse aqui é 31 polegadas, mano É do caralho Se tem um monitor desse 31 polegadas pra você jogar Faz muita diferença não só pra jogar, né, cara? Pra navegar na internet Sim, diferencial, diferencial É Deixa eu tentar abrir aqui Que aí a gente monta ele pra você ver Como que ele é 120% 1ms É, esse aí é legal que ele é FreeSync FreeSync Ah, ele é diferente Só que o meu eu tô usando aquele outro pé, né? O pé que pega aqui atrás Mas ele é bonitinho também Bonitinho, pô Então aí, ó 165 Hz HDMI 2.0 Ele não tem displayport Não tem displayport Mas o HDMI 2.0 dá suporte A essas Frequências altas Então, tipo É aquilo Ah, mas não tem displayport Eu não quero Cara, o HDMI 2.0 Supre Dá conta Dá conta Dá conta Você só tem que ter o cabo HDMI 2.0 Ele não pode ser 1.4 E sua placa de vídeo tem que dar suporte também É, tem que fazer uma configuraçãozinha no Windows Mas é tudo ajuste Que você vai fazer naturalmente Faria em qualquer outra situação Bom, a bagunça tá aqui Esses dois aqui são coisa antiga, né? É, são mais antiguinhas Esse aqui é bom Roteadorzinho Roteador Cara, a gente tem um vídeo da hora Pra fazer com esses roteadores Tem Ou chegou um roteador Não vamos falar com um Mas vai ser um Vai ser na rua Vai ser um vídeo na rua É, a gente tem que organizar pra fazer Porque a gente só tá combinando, né? É Tá uma bosta E aí pra finalizar Pelo menos pra finalizar essa parte Chegou isso aqui, ó Porra, então Esse daí que eu não esperei, né? Isso aqui Essa é a 500 Vai ser dali? Vamos ver Vamos ver? Vamos ver Essa é qual aqui? Calma aí Essa aqui é a Hero 13 Mas aí O que eu tava pensando? A gente até poderia usar uma dessas Mas Se eu pegar uma de décima geração Eu consigo pegar uma topzera Pra botar Entendeu? É mais top do que a minha Strix, né? Provavelmente É, eu tô ligado Entendeu? Provavelmente Mas essa é top também, cara Não, essa é top Mas é que como é esse lançamento Aí eu tenho mais restrição de CPU Tem um monte de outras coisas, né? Nossa, mano Olha que legal isso aqui Olha o tamanho do slot pra botar M2 Você coloca dois aqui embaixo Dois? É E aqui mais um Blindadinho Bonitinho Essa aqui a gente tá fazendo pela primeira vez Ninguém nunca relou a mão, não Olha que legal O rogão estilizado Uhum Painelzinho Aí, ó Double E 2.5 giga ainda Sim Bonitinho, né? Vamos ver Vai depender do engajamento de vocês aí, hein? É, e tem mais aqui E esse daqui? Esse topurão Esse é o da BGS, né? É o da BGS, né? Máquina de 100 mil? A máquina mais poderosa da BGS Foi essa daqui A BGS 2019 Foi essa máquina aí Ó, aqui tem mais duas plaquinhas Se você quiser ver Quares E Tux Ah, Z590 aqui, ó Ah, então Não Tá fizinha E Tux É Aí, me dê aí, brabamente Não, isso aqui é o Fiote Ai, e é minha? Nossa, que confusão aqui agora É que tem X570, né? É que é da nova É, esse é 590 É décima primeira geração aqui E cadê os processadores? Você tem noção que não tem processador no mercado ainda? Não tem a placa também ainda Ah, então Mas tá aqui Olha que bonitinho isso aqui Nossa, da hora Olha o tamanho do negócio aqui pra mim Mesmo esquema, double Mesmo esquema Mas esse aqui eu acho que cabe Então, eu vou te devolver aquela lá, hein? Pô, eu vou te falar Tô com a caixa lá Ó, essa aqui cabe dois Olha só Essa aqui cabe dois aqui Cabe mais um aqui E mais um aqui Caramba, que isso tudo? Ué, você não tem 350 M2 lá na sua máquina? Não, só tem dois só, pô Mas M2 faz uma diferença na máquina absurda Absurda Absurda, absurda Eu não tenho mais necessidade de ter isso, cara Eu tenho três computadores top de linha lá Não tem necessidade Roda tudo Tipo, um computador de stream Um computador game Eu vou precisar realmente um pra Kombi, mano É, o da Kombi a gente pode montar Eu acho que vai ficar legal A gente pode pegar Deixa eu pegar a chave aqui A gente pega O da Kombi eu acho que vai ser essencial A gente podia montar isso aqui Porque na verdade Como ele é branquinho Ele até parece um... Olha galera Meu sonho A gente não conseguiu realizar essas paradas Entrou a pandemia Mas é tipo, marcar com cara Tipo, fã Um super fã E vir aqui A gente ficar uma tarde fazendo live aqui Passou um ano assim E a gente, né Imagina a gente jogando aqui, chat É, uma oportunidade não vai faltar, né Não, é Tá aqui Pelo menos tá aqui e tá feito É, tá aqui Mas era uma parada que eu queria muito ter feito Como a gente tá... Cara, assim Eu fico muito feliz, na verdade Quando a gente para pra pensar Nas coisas que a gente já fez E nas coisas que a gente vai fazer Porque tudo que a gente já fez Foi só um resumo de coisas Que a gente vai vir a fazer ainda, né Uma pequena parte daquilo que a gente vai vir a fazer E como a gente faz coisas muito bem Muito legal E tudo muito divertido Eu tenho certeza absoluta De que se não for esse ano Por conta da pandemia No ano que vem A gente vai comemorar essa porra Quem sabe o ganhador daquele sorteio ali Pode estar vindo aqui Eu não tô dizendo que eu vou fazer o sorteio não, tá A gente tá brigando aqui dentro Pra acontecer esse sorteio ainda Ó, isso aqui não parece uma combizinha, pô Eu consigo personalizar ela em forma de combi, se duvidar É, mas esse aqui eu acho que não vale a pena personalizar É tão bonitinho Ah, pinturinha, né, mano Ah, é uma pinturinha ok É uma pinturinha, lógico que vai ter uma pinturinha Mas eu digo no sentido de não cortar, nem nada Não, não, cortar não Pinturinha Aqui em cima ele tem uma... Já sei até quem faz essa pintura aí É, então É... Corre, Tiagão De repente, né? De repente, quem sabe Mas cara, eu vou precisar sim Sem sacanagem montar um setupzinho Vou pensar E um monitorzinho Ó, e deixa eu te falar Você falou que o Jefim tinha mandado um recado pra mim, né? O Jefim? É Então, o Jefim tá querendo as paradas pra live Pra botar na lojinha O Jefim gosta de usar o boné O Jefim falou Não, tu vai lá na Asus lá Porra, vê lá uns kits lá, mano Pro chat Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o kit Já que a galera curte os boné Vamos fazer o seguinte Vamos dar o boné pra galera Vai Isso aí tudo Vamos ver quanto tem aqui Vou botar pra galera resgatar É É sério? Vamos? Putz, pariu Aí, galera Dois, quatro, seis, oito Dez boné, vai Dez boné Dez boné Tá lá pra resgate Começou a nova season Lá na Twitch Dez boné Então, o que que tem mais aí pra gente São brindes Pra galera que é mais engajada e tal Fazer o resgate Eu vou até deixar aí, mano Que tu despacha pros caras Não, mas então Não consigo Não tá conseguindo não? Então eu que vou ter que despachar Beleza, não dá nada não Não consigo porque A gente tá vindo muito pouco Pro escritório Ah, é Tem razão Tá bem complicado Então Mas assim, eu acho que é importante Na verdade, né Adesivo Dá pra despachar É, você quer fazer o kit Ou você quer dar sua boné dessa vez? Não O lance é fazer o kit Pra botar lá na lojinha da Twitch, mano Camisa Camisa, sacolinha Sacolinha Camisa, sacolinha É que eu tô sentado com pouca coisa aqui na verdade Faz o seguinte então Ele vai montar E hoje Vai entrar as novas coisas lá O editor tá mostrando lá A lojinha da Twitch O que que é a lojinha da Twitch? Você não gasta dinheiro Desse bolso não, tá? Você vai assistindo E acompanhando o nosso trampo E você vai ganhando pontos E ganhando esses pontos Você vai lá e resgata Entendeu? É a lojinha da Twitch Tem que resgatar primeiro Eu fiz um teste off-season Com algumas coisas que tinha lá Agora eu vou botar as coisas da ASA E eu tô correndo atrás de algumas marcas parceiras Pra botar as paradinhas lá Pra gente Entendeu? Então tá lá na lojinha da Twitch isso daí E é só isso aí, né, mano? Eu quero realmente hypar esses produtos novos aí Que vão entrar no mercado agora Pra galera que quer Gosta Quer fazer atualização de setup Quer um negócio de qualidade Com uma garantia absurda Cara, 10 anos de garantia é uma fonte A placa de vídeo A placa de vídeo A placa de vídeo Cara, eu achei uma surpresa Essa placa de vídeo Tá aqui, não? Não, porque isso tá aqui Isso aqui é o quê? Isso aí é do cara do TI Ah, tá A placa de vídeo tá aqui Então Mostra essa placa de vídeo aí E explica o porquê dessa placa de vídeo Vem cá, é só a ASUS que tá fazendo ela? Não, é pelo contrário Todos os fabricantes fazem, na verdade, né? Agora, você me perguntar o porquê Aí eu também fico na dúvida É porque eu quero saber, tipo O que que acontece? É uma 3060 É Só que com 12 GB de memória Exatamente Então imagina o seguinte A 3080 tem 11, não é? Exatamente Mas ela é mais fraca, por exemplo Do que a 3060 TI Então ela é um produto abaixo Porém ela tem mais memória Então E o preço? Cara, o preço tá muito difícil de considerar agora Tá complicado, né? Mas ele, teoricamente Se ela é inferior em performance Do que a 3060 TI Ela tem que ter o preço um pouquinho diferente nesse sentido, né? Então assim Vamos dizer que a 3060 TI Ela tem mais poder gráfico No sentido de performance gráfica Porém a 3060 De 12 GB Tem mais memória gráfica Uma 3060 Eu vejo dessa forma Não posso estar errado, tá? Uma 3060 Você consegue ativar mais recursos Recursos que tomam memória gráfica Então tipo Memória gráfica não Memória, né? Porque o chip gráfico Cara, agora eu tô confuso Não, é memória de vídeo no fim Memória de vídeo, é Por exemplo Você já percebeu em alguns jogos Que você vai ativando as coisas E ele vai tomando espaço de memória? Ele vai demonstrando? O editor vai mostrar pra você Então é mais ou menos isso Eu acredito que essa placa Não vai dar gargalo Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa sua dúvida Porque também é minha dúvida É E a gente vai chamar sabe quem? Quem? Quem que manja disso aqui? O Jiba Vamos pedir pro Jiba fazer um Um videozinho A gente faz o review só dela Faz o vídeo É, faz um dela E de repente faz um da 3060 Ti Sim, comparando Bacana Bacana, bacana Porque eu acho que vai Essa dúvida ela perdura pra gente Então deve garantir também Pra galera esclarecer, né? O negócio é aprender É aprender E bom, galera Tô terminando esse vídeo aqui Depois dessa bagunça Toda Agora vamos Ajeitar essa pontua daqui, né? Fica com o time lapse Da gente ajeitando isso daqui E É aquilo A gente tá querendo fazer Esse sorteio novo Com esse gabinete lindo Maravilhoso aqui Só que a gente precisa Demonstrar Um real interesse Porque não adianta nada É um negócio que sai caro, tá? Porque a gente faz o sorteio Pelo CECAP Tudo bonitinho Com a agência Então você pode ter certeza Que o que a gente gasta aqui No PC A gente vai gastar o dobro Por causa dessas paradas Fora o trampo, né? Fora o trampo Fora o trampo Fora a mídia Fora tudo E Cara Tem que ter interesse Os últimos dois Teve interesse Inclusive o segundo Teve interesse pra caramba O pessoal aqui ficou feliz Mas eles querem Justificativo pra fazer um terceiro E é um negócio Que eu tô fazendo pra vocês Eu não tô ganhando nada com isso Eu já ganho A minha cota de patrocínio deles Mister Alas também é mais trabalho Pra ele Porque o pessoal fica perturbando ele Nossa É um inferno Lá me enche o saco Fala pra eles Sabe o que ele podia fazer? Vai lá no meu Instagram Me diz qual desses gabinetes Tá aí Apareceu no Instagram dele Que você gostaria Mister Alas Que a gente pudesse Que a gente usasse Eu não ia dizer Ah Com certeza a galera vai Mas nada impede De ao invés da gente fazer Um computador ROG A gente fazer um TUF também A gente fazer um TUF Ou fazer dois Ou fazer dois Fazer dois Ou fazer dois Fazer dois Aí ó Já joguei A mãe e o filho 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 aqui ó Porra bacana hein A mãe e o filho Curti Curti Então fica aí Vai lá no Instagram dele E fala Ou a mãe e o filho Ou o pai Ou o ROGzão Ou o ROGzão Beleza? Valeu pessoal É nóis Tô morrendo de calor Não tô com costume Na de usar máscara Mas o ratão tem que continuar